Como tirar o pensamento negativo da cabeça? Neste vídeo você vai ver duas técnicas simples que você vai poder aplicar, colocar em prática hoje mesmo, assim que o vídeo terminar. Fica comigo! Olá meu amigo buscador, professor Denis, para falar sobre pensamentos negativos. Eu vou tratar desse tema sobre o ponto de vista da reprogramação da mente subconsciente. Como você sabe, subconsciente é um dos temas centrais aqui do canal Inteligência Quântica. Inscreveu no canal? Ativou o sininho para receber a notificação de vídeos novos? Muito bem, foco aqui comigo. O que quero passar para você neste vídeo é como tirar o pensamento negativo da cabeça, principalmente quando se trata de pensamentos repetitivos. O que fazer nesta situação? Vamos considerar que a sua queixa seja especificamente pensamentos negativos repetitivos. Quando isso acontece, podemos verificar que existe por trás de tudo um processo de julgamento, um processo de comparação feito pela mente. Geralmente, quando a mente está no comando, aliás, eu já disse aqui que a mente é um aparelho que foi feito para te servir, e não o contrário. Quando ela está no comando, ela adora julgar, principalmente aquela partezinha dela conhecida como camada egóica. É o ego em ação. Não é o seu eu consciente que faz isso, mas ele que permite. A alma não está nem aí para isso. É a sua mente deseducada que toma posse e faz isso. Daí vem todas as aflições que a gente conhece. A ansiedade é só uma delas. É um exemplo. Aliás, pensamento negativo e ansiedade estão intimamente ligados. Sim, tem tudo a ver. Causa e consequência. O que fazer quando se tem pensamentos negativos sobre si mesmo? Pensamentos negativos de morte? Pensamentos negativos sobre a situação atual da sua vida? Como evitar pensamento negativo? Até contra as pessoas que convivem conosco. Eu não estou tratando esse assunto como se trata num contexto moral. Num contexto de mandamentos religiosos, de pecado. Nada disso. Aqui você aprende que quando você julga, quando o ego entra em ação, o maior prejudicado é você mesmo. Por quê? Porque o ponto aqui é o que você está imprimindo em seu subconsciente. Aqui a abordagem é a da consciência lúcida. A abordagem da inteligência acima de tudo. Ao julgar, ao dar essa permissão ao ego, você vai sintonizar com uma faixa de energia negativa e passa a receber as emanações de todos que também estão naquela faixa de sintonia. O subconsciente não é um setor isolado. Ele se comunica com as faixas da mente coletiva. E dependendo da faixa de energia, dessa faixa mental, de energia mental, a coisa é pesadíssima. Então, a minha sugestão é que você vá pegando o jeito. Vá se acostumando a identificar os setores do seu mundo interior. Vá se acostumando a reprogramar o subconsciente através da adoção de novos hábitos ou da remoção de hábitos negativos. E quando eu digo isso, eu estou falando mais no contexto de hábitos mentais. Evita sintonizar com a energia negativa das pessoas. Esse é um exemplo que eu já dei aqui. Eu tenho ensinado aqui algumas regras para reprogramar a mente subconsciente. Hoje eu vou passar mais duas regras. E eu já passei cinco até agora. Se você quiser assistir, o link está aqui e na descrição também. A próxima regra de ouro, a de número seis, é a seguinte. Ela é uma coisa que eu aprendi observando na prática. Não foi lendo livros, não foi em cursos, em palestras, em práticas, nada disso. Foi algo que eu descobri no dia a dia, no dia a dia da prática. Inclusive, essa atitude é aquilo que chamo em meus cursos de ser o cientista de si mesmo. Observar, experimentar e analisar o que acontece consigo mesmo, em nível interior. Então, a regra número seis é a seguinte. Todo mundo sabe, quanto antes você limpar aquela manchinha de molho de tomate que caiu na sua toalha, mais fácil ela sai. Não é verdade? Sim, porque ela não dá tempo dela se consolidar ali. Algo bem parecido ocorre com a mente da gente. Quanto antes você corta aquele fluxo de pensamentos, pensamentos negativos, claro, mais fácil eles enfraquecem e cessam. Porque depois que aquilo cresce, e cresce exponencialmente mesmo, o pensamento negativo toma a sua mente. Ele se firma ali. E você fica imerso naquilo. Emanando negatividade. E manifestando negatividades na sua vida. Professor Dennis, pensamento negativo atrai coisas ruins? Claro que sim. Você mesmo já deve ter notado isso. Mas olha, essa regra de ouro que eu acabei de passar, é ouro puro. E como eu disse no início, você pode começar a colocar em prática hoje mesmo, agora mesmo. Mas antes, antes da gente continuar para a próxima regra, lembra de deixar o seu like, para que a plataforma possa indicar esse conhecimento a outras pessoas. Esse tipo de retribuição sua ao canal, também é muito importante. Eu queria que você soubesse que em meus atendimentos individuais, a mentoria quântica, uma das coisas que passam para todos os mentorantes, é como limpar o seu subconsciente, de uma maneira simples e segura. E se você tiver interesse em conteúdos como esse de hoje, escreva aqui nos comentários, para eu saber. Aliás, todos os comentários são lidos e considerados. Porque ele pode ser um assunto para os próximos vídeos. Muito bem, agora vamos à sétima regra de ouro, que é a seguinte. Essa, talvez, seja uma questão de hábito mesmo. Preste muita atenção aos resultados. Observe o que passa a acontecer depois que você limpa o seu subconsciente. Observe como você passa a se sentir bem, a sentir a vida mais leve. Observe como você começa a se sentir bem consigo mesmo. A vida fica mais leve quando a gente faz essa limpeza mental. Observe as coisas fluem mais facilmente para você. Repare, estou pedindo para você ser o cientista de si mesmo. E com a prática diária, progressivamente, você vai se sentir mais disposto e, portanto, mais encorajado a seguir esse processo diário de autopurificação, conforme eu havia recomendado em um vídeo anterior. Acaba se tornando parte da sua rotina. Assim como se dá com a faxina da casa. Pelo menos deveria, né? Bom, nada te impede de seguir uma rotina até mesmo diária de purificação do seu subconsciente. Só fazendo essa purificação, você vai descobrir, na prática, de verdade, o que tanto dizem sobre o poder do subconsciente. Há técnicas muito eficazes e a gente vai buscar trazer aqui para o canal Inteligência Côntica. Você já escreveu aqui nos comentários um caso seu para a gente abordar nos próximos vídeos? Ah, professor Dennis, eu não lembro de nada agora. Então, escolhe um desses temas aqui ao lado que mais mexeram com você e escreve o que você aprendeu. Por exemplo, como cortar o foco de pensamentos negativos o quanto antes ou como observar os resultados da limpeza mental. Escolhe uma dessas e coloca aqui nos comentários. Eu preciso que você me conte o que mais te interessa. Eu quero trazer mais sobre esses temas nos próximos vídeos. Aqui tem dois vídeos que podem te interessar. Esse aqui é uma playlist da série sobre reprogramação da mente subconsciente e tem, inclusive, os vídeos anteriores. E dependendo da data que você assistir, que você estiver vendo esse vídeo, tem também os próximos. Esse outro é um convite meu a você e que pode muito bem ser do seu interesse. Esse outro é o símbolo da inteligência quântica E é pra você se inscrever no canal. Lembra de ativar o sininho pra ficar sabendo dos próximos vídeos. Um dia sensacional pra você e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto